Durante o feriado prolongado, os hospitais municipais, hospitais dia 24 horas, Amas 24 horas, UPAs, SAMU e o CAPES 4 Redenção funcionarão ininterruptamente. No site da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, você encontra mais informações do que abre e fecha nos dias 11 e 12 de outubro. A capital ultrapassou a marca de 18 milhões de doses anti-Covid aplicadas, superando 80% da população adulta imunizada com as duas doses e 98% dos adolescentes de 12 a 17 anos. Mais informações sobre a vacinação neste fim de semana e feriado estão no site Vacina Sampa. A Semana Especial de Adoção Responsável na COSAP terminou, mas você ainda pode adotar cães, gatos e outros animais que seguem disponíveis no local esperando um lar. Foi lançado o projeto Território Inclusivo, dedicado às mulheres com deficiência e às suas cuidadoras, para assegurar a elas o acesso aos serviços públicos de saúde. O atendimento será oferecido pelas UBSs sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês, com atendimento agendado.